galera beleza machina empresa que trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive e vamos fazer aquela arena aqui com o caso de que eu tá finto aí ó os cara aí cadê o rapazinho do carro laranja cadê o cara aí tem buzina isso aí cadê a buzina e o outro tá de supra ali né tinha que ser cadê o ele é o giovane aqui ó ele eu falaram que o teu nome já que era é livre o braço nome é a verdade isso aí eu tô ligado quem que é esse bicho aí é o cachorro beleza é cadê o livre o braço é que eu tô aqui só esperando a hora que eu tô mirado em mim a quem tem que quebrar o carro laranja primeiro né falar aí pode começar a hora ele não contaram lá vai nos cantos ali não vai começar do canto então vai vou lá no canto lá eu comecei aqui beleza cara mas quer ir no meu tem que arrumar o carro laranja tá só fumaça ela vai o que é eu tô aí velho você fez beleza que você fez beleza vai lá ela que restauraram um carro dentro do outro vai lá meu amigo é só vai ser amanhã isso aqui só vocês viram como ele tava no meu lugar né é jacaré careca vamos lá um dois três jacaré careca vamos lá embora a beleza cara a beleza já quebrou toda aqui ó tenta entender que a roda aqui já era depois dessa batida aí ó já foi no mesmo lugar já na mesma roda beleza beleza para você ficar esperto aí ó só para você vai perto ó ó ó ele é um quebrei ó Espera aí. Calma. Vamos embora. Vamos destruir o Supra do GQ. Ó, mano. Por que eu, mano? Ah, porque tu é um... Olha, só pra você aprender. Beleza. Pra você estar esperto. Beleza, veio os dois. Beleza. Os dois não. Não, eu fui em você, o Taf veio depois, mano. É, os dois. Beleza. Parece até que a gente tá fazendo amizade, né, Taf? Ah, é. Tô vendo. Ah, beleza. Quebra aí, ó. Tamo junto aí. Resolvido, viu? Beleza, tá resolvido. Quebrou a roda. O meu também. Meu carro não vira mais. Não anda mais direito já. Quebrou a roda. Ah, meu carro desligou, mano. Beleza, já era. Ah, como assim? Não, pera aí. Eu tenho que dar uma porra. Eu ganhei, então. Tá roubando, mano. Beleza, o cara roubou. Infelizmente. Prendendo com o GQ isso aí, né? Tá aprendendo comigo. Olha as ideias, cara. É, é a tua escola isso aí. Aprendendo que você vai pensar que é ladrão. É, nada. É a tua escola isso aí. Ah, tá vendo. Escolinha do Lívio Bravo. Olha aí que eu vou dar mais uma porradinha aqui, ó. Beleza. Quebra aí. Quebra ladrão. Pelo amor de Deus. Já era, galera. Ah, que que é isso? Tenta parar de roubar, beleza? Que eu sou uma pessoa melhor hoje em dia. Deixaram um para-choque ali só. Beleza, já era. Já era. Então, bora aí? E aí? Bora. Jacaré-careca. Vamos lá, conta então. Jacaré-careca. Foi. Vamos lá, jacaré-careca. Isso é uma contagem, mano. É, nos tempos modernos é. Mas o que aconteceu com o jacaré-paguá, mano? Tá por aí. Ah. Tá passeando, né? Nossa, velho. Tem uma pancada. Não. Essas aí que você falou? Essas aí é a pancada, tá? Essas aí é... Tomei. Pera aí. Eita lasqueira. Coisa. Eu não preciso achar o machine, velho. Agora beleza. O cara tava me circulando. Beleza. Vou bater nele. Beleza. Vai, 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 vai. Caiu. Oxi. Ah, não. Oxi. Ah, quebrou. Beleza. Ah, não é possível. Quebrou a roda. De novo aí. Quebrou a roda. Vou resolver isso aí, ó. Fica aí, já. Nossa. Ah, beleza. Tenta não ficar fazendo amontoado de carro, beleza? Beleza. Vai lá. Ah, não. Tô preso. Jacaré careca aí, ó. Tô solto. Loucas. Eita lasqueira. Calma. Calma. Tem que fazer uma manobra aqui. Calma. 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 Ah, beleza. Eu bati, mano. Ah, pelo amor, mano. Calma. Calma eu agora. Tem que entender que você quebrou o câmbio do meu carro, beleza? É melhor você conseguir sair daí nos próximos dez segundos, beleza? Ah, mano. Que isso. Já era pra mim, mano. Já morri já, fi. Meu carro tá preso, homem. Meu carro não anda. Meu carro não anda. Não precisa finalizar, não, mano. Beleza. Obrigado, cara. Olha o outro ali batendo a parede, mano. Tenta entender que o carro quase não vira mais nada. A parede não tá na brincadeira, não, mano. As paredes tem ouvidos, beleza? Beleza. Tem que entender isso. Beleza. Olha isso, velho. Eu acho que eu fui muito garancioso. Pronto. Aí, ó. Vocês detonaram o meu carro, mano. Vocês não tem nem vergonha nessa cara de vocês aí, pelo amor de Deus. Tem que entender que é uma batida de carro isso aqui não pra... Ué, mas eu tô profanando ainda. Tenta parar de bater no meu carro, sendo que eu já falei que no meu carro não tava batendo. Já era, já era. Isso aqui deu empate, hein? Já era. Pelo amor, mano. Deu empate mesmo. É empate entre eu e o Tavi, ó. Mas você tá capotado, isso sim. Ué, mas no carro anda. Só dá uma batidinha aí pra ele desvirar que você vai ver. Anda. É? Eu tô vendo ele andar. Tô assistindo isso aí. Ah, tá. Ele não quer bater no seu carro não, porque ele tá com medo de perder. Ele tá com medo de perder. Eu já ganhei isso aqui faz tempo, ó. Pronto. Pronto. Não queria que eu batesse no carro. Tá aí, ó. Beleza, galera. Beleza. Tá aí, ó. Ele já bateu sabendo que você ia perder, tá? Ele não vai. Aí, ó. Pronto. Vambora. Eu também. Jacaré é careca. Vai lá. Já toma aí, ó. Vai dormir, filho. Não, mano. Nossa, quem é que tá com essa? Ah, mano. Desalinhar, alinhar, desalinhar e alinhar o meu carro, mano. Quem é que tá com essa SUV que tá pulando aí igual um canguru? Ah, não, mano. Otaf, vale carro invisível, mano? É... Mas isso aqui não tá invisível? Ah, beleza. O carro do cara não tem nem chassi, mano. É só o chassi, na verdade, né? Pô, eu sou seu amigo, cara. Beleza. Você olha o tanto que essa SUV pula. Não, não. Ah, táf. Como é que destrói um carro que é só o chassi? Não tem como, mano. A gente vai ter que passar por cima dele. O que que tu fez com essa SUV aí que só fica pulando? Ué, mano. Você tá com o carro invisível, a gente pula. Ah, ficou um para-choque preso. Ah, táf. Nossa. É um reboque, mano. Tem que colocar o carro em cima aí, ó. Nossa. Beleza. 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 Grudou os três carros, mano. Beleza. Tá bom. Olha aí, ó. Opa, opa. Ah, não. O que que vai ganhar essa? Ah, não. Dá licença aí, Taf. Ah, mano. O Taf tá segurando o cabelo do meu carro ali, ó. Beleza. Ô, 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 ô. Tchau. Soltou. Foi mal. Beleza. Ai, ai. Como é bom ganhar. Não, não. Calma aí, calma aí que eu vou tentar aqui, ó. Ai, ai. Beleza. Ai, ai. Finalizado. Não, não. Ó, ó, ó. Calma. Meu carro tá... Você não sai daí. Beleza. Ah, galera. Não vai conseguir sair dali. Ai, ai. Beleza. Tô só com o bolo da cara de vocês, beleza? Beleza. Ah, galera. Vamos embora pro próximo já, então. Acho que eu vou... Dois. É o seguinte, mano. Olha... Olha o carro que o cara escolheu. Caminhãozinho embaixo. Mano, olha o carro, mano. Agora... Agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que brincar de... De olé, né, ó. Vamos ter que dar olé nesse cara aí, ó. Beleza. Ah, até ele bater, né, Taf. É... Beleza. Jacaré careca, então. Fazer de bobo. Quem que é esse Jacaré careca aí, mano? É... Olé! Beleza. Olé, toro! Olé! 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 Pronto, já fica por aí. Pronto, resolvido. Olé! Calma, é a tática, é a tática. O caminhão do cara da RL, mano! Eu vou tentar derrubar esse caminhão, mano. Na hora que ele frear. Isso, isso, isso. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Lapo! Lapo! Filapo! Ai, ai. Otávio, essa daqui foi a verdadeira Davi e Golias, mano. É, mano. Pera aí. Joguei na inteligência. Joguei na inteligência. Fala é nada. Aprender aí, ó. O que é isso? Ah, ele jogou. Ele jogou. Lógico, mano. Moeda enorme. Ah, ele puxou o caminhão com aquela ferramenta. Não, relaxa, relaxa. Ah, meu amor, mano. Olha lá. Ah, olha isso, velho. Beleza. É louco. O cara te deu mó porradão, Taffy. Quase. Pera aí. Deixa comigo, Taffy. Ó, Taffy. A gente tem que se unir pra destruir a força, mano. É a estrela da morte aí, ó. Calma, calma. Ah, beleza. Como que esse carro meu tá andando ainda, mano? Ele tem que tá mais rápido. Olé! Olé, toro! Tem alguma coisa pegando fogo ali, mano. Tô tentando entrar embaixo do caminhão pra fazer ele capotar de novo. É! Ele errei, ó. Ah, foi de... Beleza. Aê, consegui resolver. Ah, beleza. Resolvi nada. Ó, Taffy. Tá me puxando aqui, mano. Calma aí. Vou te ajudar. Vambora. Tô tentando fazer a curva aqui, mas o carro não tá rodando, não. Olha aí. Agora que eu já volto. Ah, não é possível uma coisa dessa, não, Fih. Aê! Agora vai, Taffy. Agora vai, Taffy. Foi quase. Capotei ele, Taffy. Não, agora é que a gente não rouba, né, mano? E eu tô roubando? Vocês me capotaram, eu descapotei e voltei, Fih. Oxe, que isso? Olha lá. Eu tô tendo abduzido. Que isso? Oxe, o que que é isso? Que isso? Beleza. Ah, pipa. Tô soltando pipa, mano. Depois é eu que roubo, né. Olha lá. Olha o meteoro. Olha o meteoro. Que lindo. Vamos brincar de meteoro, Fih? Vamos brincar de meteoro. Meteoro. Beleza. 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 É, Taffy. Não teve jeito pra nós, não, mano. Olha o Taffy cair, mano. Olha o Taffy cair, mano. O caminhão do Martini da RL, mano. Beleza. Não fica embaixo. Calma, Fih. Beleza. Ah, não, mano. Vamos querer mais uma, mano? Ah, depois dessa daí eu botei embora. Eu olhei, mano. E dá roubalheira com uma vez só. É, com uma pessoa só, é. Eu vou embora, ó. Falou pra vocês. Falou. Elizabeth, você vai parar de melhorar também? É, com a coisa sombra que eu vi. uns Deus. Um pouco. É, com algo que eu vi hiring, quem eu vi.